salve salve coelhada eu sou Jair Viana participei do leilão daquelas camisas brancas da Paz no jogo contra o Palmeiras e vou fazer um unboxing do pacote que veio da camisa é o leilão foi feito no site match war shirts vamos ver como é que veio veio um pacote via DHL né que é uma transportadora famosa aí né o pacote veio de São Paulo tá veio aqui bem fechadinho bem acondicionado tá vamos abrir ele aqui então a cola veio forte veio caprichada aqui ó o pacotinho vamos ver o pacote é tão bom que o leilão nem abre ó fazer um bom começo em Natal só sair rasando o pacote não vai ter problema não olha internamente veio uma caixinha muito bem acabada viu quer ver ó o match war shirt é o logotipo lá da empresa uma caixinha bem acabada né com um lugarzinho para puxar aqui ó veio aqui ó veio aqui com um textozinho aqui eu estou direto do campo é você agora é parte de uma comunidade internacional de fãs com uma história única para contar qual é a sua compartilhe conosco usando hashtag match war shirt aqui embaixo veio um certificado de autenticidade em inglês com um logozinho aqui da match war shirt é parabéns para sua compra de um item autentico assinado nós certificamos a autenticidade desse item confirmamos que foi recebido diretamente do clube de futebol o item foi foi assinado pessoalmente pelos jogadores é não comprou diretamente da match war shirt verifique o serial não o número de série único abaixo no site www.match war shirt para confirmar a autenticidade obter dados obter dados relevantes então aqui aí veio aqui a pra camisa mesmo veio aqui muito bem embrulhada né aqui eu eu na verdade ganhei o leão da camisa assinada por todo o time deixa eu colocar um pouco de lado aqui a caixinha a camisa é uma camisa g obviamente não vai caber em mim mas tá aqui assinada pelo time completo a camisa branca aí valeu américa por proporcionar uma oportunidade conseguir um item desse viu show de bola muito muito obrigado aí aos jogadores também assinaram a camisa valeu grande abraço a todos